Oi, você já vai dormir, já tomou seu banho, já colocou seu pijama e está pronta para descansar o seu corpo, descansar a sua mente, está pronto? Que bom, porque eu vou te ajudar a se preparar para dormir, tá bom? Da melhor maneira possível. Olha, eu vou aproveitar que você ainda está sentado aqui e vou pentear o seu cabelo para desembarassar e também para ajudar a não embarassar quando você acordar amanhã, porque aí eu faço uma trança e ele não embarassa tanto, tá bom? Aí depois eu te coloco na cama e faço outros procedimentos para te ajudar a ter um soninho de qualidade, tá bom? Vou pegar aqui um olhinho para passar no seu cabelo, tá? Para ajudar a escovar. É um olhinho bem calmante, que vai te ajudar a ter um soninho muito bom. olha... olha... Você está sentindo o cheiro? É um cheiro bem calmante, não é? É, ele é próprio para a gente dormir calmo, tranquilo, descansar o corpo, descansar os pensamentos, descansar a mente, então eu vou passar aqui no seu cabelo, aqui na sua franjinha, depois vou passando para trás, agora aqui, isso, agora aqui atrás, isso, esse óleo vai ajudar a desembaraçar o seu cabelo com a escova, ele também vai ajudar a você acordar amanhã com o cabelo bem macio, sem frizz, desembaraçado, tá bom? Isso, isso, pronto, muito bem, agora eu vou pegar aqui a minha escova, vou desembaraçar começando aqui na franja, aqui do lado, deixa eu ir aqui para trás, deixa eu ir para aqui atrás, aqui atrás está difícil de eu alcançar, eu vou me levantar e vou aqui atrás de você só um pouquinho, tá? Daí eu já volto, vou ficar aqui atrás de você, peraí, aqui assim, isso, agora ficou melhor para mim, isso, muito bem, está puxando ou está bom? Está bom assim? Está bom assim? Tá, isso, aqui tem uns fiozinhos que estão bem mais embaraçados aqui atrás, aí pronto, desembaraçou, pronto, agora aqui atrás desembarçou bem, deixa eu ver agora aqui do outro lado, também, aqui desse lado de cá, isso, até que não está tão embaraçado na hora, só ali atrás um pouquinho, isso, pronto, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, tá, vou passar só mais um pouquinho mais um pouquinho de hora, né, que agora nós desembarçamos, isso, aqui assim nas pontinhas, porque aí eu faço uma trancinha para ele acordar bem no lugar, sabe? E vai ficar muito bonito quando acordar, porque ele fica até com um aspecto bem onduladinho, você gosta desse aspecto? Gosta? Tá, isso, assim, pronto, pronto, agora eu vou fazer uma trança, tá? Deixa eu puxar aqui para trás, aqui atrás da sua orelha, aqui, deixa eu pôr esses fiozinhos atrás da sua orelha, aqui assim, isso, agora aqui do outro lado, deixa eu puxar assim e colocar aqui atrás da sua orelha, aqui assim, tá? Isso, deixa eu levar aqui para trás, aqui assim, opa, aí eu vou fazer uma trancinha, vou fazer uma trancinha aqui agora, tá bom? Aqui assim, pronto, para fazer trancinha bem rápido, né? Aí eu vou amarrar a ponta aqui com essa xuxinha, para a trancinha não se desmanchar enquanto você dorme, tá? Deixa eu amarrar aqui, ai, peraí, isso, pronto, ai, que linda, que maravilha, pronto, pronto, como está se sentindo? Tudo bem? Tá bom? Agora que o seu cabelo já está prontinho, você já está de banho tomado, já está de pijaminha, eu vou te colocar aqui na cama e vou apagar a luz, aí eu vou aplicar uma essência na sua pele bem calmante, bem calmante, tranquilizante, para você dormir bem calma, bem tranquila, tá bom? Nesse momento eu quero que você esqueça, esqueça dos problemas, o que passou, passou, não volta mais, esqueça, tá bom? Esqueça, limpe os seus pensamentos, se concentre só aqui, nesse carinho gostoso que eu estou te fazendo para você dormir bem, tá bom? Então vamos dormir, vou te colocar aqui na cama, pronto, você já está deitado aqui na cama, o travesseiro está bem macio, está aconchegante? Sim, que bom, agora eu vou apagar a luz do quarto, tá bom? Pronto, pronto, apaguei a luz do quarto, isso, agora eu vou passar um calmantezinho na sua pele, tá? Tá muito escuro, tá bom assim? Tá bom, então deixa eu, olha, eu vou pingar umas gotinhas, eu vou pingar umas gotinhas na sua pele, Está tudo bem? Tudo tranquilo? Que bom! Então eu vou pingar aqui no seu rostinho, tá? Tá muito geladinho? Tá na temperatura boa? Então agora eu vou massagear aqui o seu rostinho. Isso, muito bem, muito bem, deixa eu levantar aqui da sua cama. Eu vou aplicar mais um pouquinho aqui no seu pescoço, olha, aqui no pescoço, deixa eu massagear, agora eu vou massagear, tá bom? Pronto, pronto. Pronto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e passar nos seus braços e pernas, porque essa essência que eu estou usando, deixa eu sentar aqui na sua cama. Essa essência, ela é muito relaxante e ela é muito calmante, então ela vai acalmar muito a sua pele e ela vai, o cheiro que ela tem faz a gente dormir em paz, dormir com a mente tranquila, com a mente livre, tá? Então eu vou passar aqui no outro braço, deixa eu levantar aqui, aqui no outro braço, já vou aplicar nas pernas, tá? Isso, pronto. Agora eu vou massagear aqui no outro braço, tá? Isso, isso. Agora aqui no outro braço, tá tudo tranquilo? Que bom. Muito bem. Pronto, massageei os braços, agora aqui as pernas. Isso, isso também. Muito bom. Pronto, pronto. Agora eu vou colocar essas meias de gatinho em você, olha, pra te dar um soninho muito aconchegante, pra você dormir bem, tá bom? Mas se começar a fazer calor, aí você me avisa que eu tiro, tá? Então eu vou pôr aqui no seu pé. Pronto. Pronto. Pronto, meias colocadas no pé. Isso, agora eu vou te cobrir com um cobertor bem aconchegante, tá bom? Olha, é de florzinhas. A meia é de gatinho e o cobertorzinho é de florzinhas. Isso é pra você dormir como se estivesse num jardim florido. Com a essência que eu vou passar em você agora, que tem uma essência de flor. Você vai ter os belos sonhos, você vai se sentir num paraíso. Você vai acordar com a mente limpa, com o corpo rejuvenescido, tá bom? Então deixa eu te cobrir aqui. Aqui assim, aí. Pronto. Desse jeito. Pronto. Isso. Muito bem. Pronto. Está aconchegante? Que bom. Agora eu vou pegar a essência. Pra você fechar os olhinhos e dormir, tá bom? Aqui está. Essa essência vai acalmar a sua mente. Ela é muito poderosa. Muito poderosa mesmo. Ela tem um poder muito profundo de acalmar. Acalmar a nossa mente, nossas emoções. E tirar todo o estresse, tá bom? Não se preocupe. Não se preocupe com os problemas que tudo vai se resolver. Olha. Tá sentindo o cheiro de flores? Isso. Pronto. Pronto. Você vai dormir em paz. E acordar em paz. Tá bom? Feche os olhinhos. Quando você acordar, seu dia vai ser abençoado. Assim como a sua noite vai ser também. Tenha uma noite abençoada. Tenha uma noite de paz. Uma noite sem pensamentos negativos, tá bom? Coloque na sua mente somente coisas boas. Coisas boas e não fique remoendo pensamentos negativos. Nem problemas. Tudo vai se resolver. Tua, tinta sobs. Tinta sobs. Obrigado.